Mauro Fácil Gonçalves, mais conhecido como Zacarias, nasceu em 18 de janeiro de 1934 em Sete Lagoas, Minas Gerais. Mauro era o filho mais velho dos 11 filhos da dona de casa Virgínia e do comerciante Mariano. O garotinho de família humilde, desde criança, gostava de ser artista. O mineiro gostava de pegar as roupas e cobertores de casa para brincar de teatrinho com seus amigos e irmãos. Mauro Gonçalves, ao vestir as roupas de seus pais e com suas encenações, fazia as crianças darem boas risadas. O garotinho engraçado passava horas brincando de ser artista. Um dos seus sonhos era ser um. Na maioria dos casos, onde uma criança ainda muito novinha começa a demonstrar um grande desejo em ser artista, muitas vezes é devido a algum incentivo de alguém da família, um amigo ou alguma pessoa com algum nível de habilidade e influência. No caso de Mauro, esse interesse surgiu dele mesmo. Ele já nasceu com o talento na veia. O primeiro contato com o teatro foi ainda na sua terra natal, quando começou a representar, fazendo participações em dramas. O Sete Lagoano começou sua carreira no rádio nos anos 50. Na radicultura de Sete Lagoas, ele participava do programa em Babosau Era Assim. O jovem tinha muita habilidade em criar personagens, personagens com vozes bem distintas. Além de pessoas, ele conseguia com perfeição imitar alguns animais. Devido às dificuldades e por ser o filho mais velho de uma família numerosa, Mauro buscou outras atividades para o seu sustento e ajudar em casa. Ele já foi engraxate, vendedor de rua, balconista, entre outros trabalhos. Dedicado aos estudos, Mauro chegou a cursar arquitetura, mas acabou desistindo alguns meses depois. Já a contabilidade lhe concluiu. Morando em Belo Horizonte, trabalhou na rádio Inconfidência. Nessa emissora, ele se destacou e foi premiado mais de uma vez pelo seu bom trabalho como comediante. Devido ao sucesso, foi trabalhar na TV Itacolomi, onde participou de programas como o Tribunal de Calouros. Nessa época, ele tinha dois empregos, um na TV mineira e outro no banco. Ele era bancário. Na década de 60, já morando no Rio de Janeiro, Mauro Gonçalves passou por grandes emissoras de televisão, onde se destacou como ator de comédias teatrais e comerciais. Um dos seus personagens, o Garçom Moranguinho, fez bastante sucesso. Por sua boa atuação nos programas A Praça da Alegria e Os Insociáveis, da TV Record, Mauro Gonçalves acabou chamando a atenção de Renato Aragão, que o convidou para fazer parte dos Trapalhões. A partir daí, Mauro ficou conhecido como Zacarias, o último a integrar o consagrado quarteto formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. O jeitinho infantil de Zacarias. A sua peruca e suas risadas fizeram o maior sucesso e conquistaram o Brasil. Em entrevista, Mauro contou que Zacarias havia sido inspirado em um tipo folclórico de sua cidade natal, um sujeito tímido, mas meio engraçado, que fazia muito sucesso com as crianças. O jeitinho ingênuo e infantil de Zacarias fez dele um dos mais engraçados do quarteto. Com os Trapalhões, Zacarias chegou a fazer mais de 140 shows por ano. Gravou discos que tiveram uma grande vendagem, inúmeros programas de TV. No cinema foram mais de 20 filmes com os três colegas de grupo. Muitas dessas produções estão entre as maiores bilheterias do país. Mauro também participou de filmes que não eram destinados ao público infantil, como Tô Natu, ó bicho, em 1971. O fraco do sexo forte, em 1973. E deu a louca nas mulheres, em 1977. Em sua vida pessoal, Mauro Gonçalves era descrito pelos amigos como uma pessoa bastante tímida, reservado, que gostava de ficar em casa e era muito religioso. Mauro foi casado com a atriz e dubladora Selma Lopes, com quem teve uma filha, Maria Laura Gonçalves. Vocês estão lembrados da minha força? Difícil falar sobre isso, é difícil mesmo. Papai, eu quero te casar. E eu sou a soprador mais rápido do mundo. Ei, vocês se lembram da minha avó? Ela continua a mesma, mas os meus cabelos caíram todos. Trabalhar com meus amigos, minhas colegas, minhas irmãs. Em 1989, Mauro resolveu por conta própria iniciar um regime à base de frutas e saladas com auxílio de remédios. O humorista chegou a perder 20 quilos e ficou com o organismo fragilizado. No seu último filme, Uma Escola Atrapalhada, a sua magreza já estava em evidência. Na época, houve boatos, um deles que ele estava com AIDS. Infelizmente, o seu estado de saúde foi se agravando. E no dia 18 de março de 1990, Mauro Gonçalves faleceu aos 56 anos, vítima de uma insuficiência respiratória. E no dia 18 de março de 1990, Mauro Gonçalves, Amém. Amém.